Música Presidente do Internacional hoje aqui, chancelando um evento Planeta Atlântida, um sucesso cultural, um sucesso de lazer, mas também movimenta muito a economia do Estado, né? Importante, histórico já, tradicional no Rio Grande do Sul e reúne aí muita gente jovem de todas as idades, com shows nacionais e internacionais e a possibilidade também das nossas empresas, do Banrisul e outras tantas, estarem aí promovendo a cultura, o que é sempre importante. E o time do povo, como é que está? Trabalhando, trabalhando para buscar os resultados, buscar as conquistas, um ano muito importante para nós, começamos fortes e vamos buscar título esse ano. É a parceria do Banrisul com o Internacional? É uma parceria histórica importantíssima, o Banrisul é um baita parceiro do futebol gaúcho e muito também do Internacional. Obrigado, presidente. Obrigado, um abraço, boa festa aí. Música 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 Música